Música 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 Hoje é um dia triste Música Música Porque é o dia em que eu vou Despedir-me Aqui da minha menina CB125R, é verdade, passou um ano, um ano depois, estou a vender a moto, ou melhor, está vendida, beira a moto, encarregou-se de fazer uma retoma e vendê-la. Estou a despedir da moto, porquê? Vendia, porquê? Um ano depois? Será que estou satisfeito com a moto? 100% satisfeito, a moto foi vendida para a Beja, ou melhor, para a Serpa, penso eu, e motivo da venda da moto? É pá, tomei o gosto, eu comecei, como vocês sabem, pela P6X, da P6X passei, mantive a P6X e comprei esta CB125R, é pá, isto tudo deu-me o gosto dos passeios de moto. Não é que esta moto tenha defeito nenhum, o único defeito dela é ser uma 125R. É a falta de força nas subidas, e o não ser tão confortável como as motos para passeios. Mas sobre esta, o que é que eu tenho a apontar na moto? Nada, nunca tive problema nenhum, nunca teve uma avaria, nunca teve nada. A moto é simplesmente fantástica, se vocês pensam, se estão indecisos em comprá-la ou não, o meu conselho é não hesitar, a moto é linda, a moto é fantástica. E o único defeito dela é ser uma 125, pronto. Vantagem? Pode-se conduzir com carta de carro, ou seja, não é preciso a carta de moto. Desvantagem? É só ser 125, não tem força. Ou melhor, ela tem força, mas com duas pessoas em autostrada a fazer subidas íncrimos, é complicado. Começa a perder a velocidade, como é lógico, não é? Ser uma 125. Portanto, eu como comecei a passear, a Maria, que até gosta de passear comigo de moto, portanto, acho que está na altura de passar para uma coisa maior. A verdade é que hoje é o dia de entrega da moto. E não é certo que tenho carta para andar com a outra moto. Ela está encomendada, agora espero tirar a carta, não é? Cota... É pá, esta moto é muito ágil. Só é pena, não se é confortável em viagens longas. Não é o propósito desta moto, não é? Económica, super económica, anda aqui na casa dos... neste momento, 2,2 litros. Ainda não chega a 2.500 km por ano. Isto porque, para ir a buscar a Maria, dá-me mais jeito a PCX, porque leva o capacete dela debaixo do banco, não é? E esta aqui, nisso, não é tão prática. Sozinho, tem bastante força. Muito fixe. Portanto, hoje, o banco é pequenino. A posição é inclinada para a frente, a Maria começa a escorregar. Portanto, esta não é uma moto pensada para andar a 2 em longos cursos. Para iniciantes, a moto é fantástica, na medida em que tem o indicador de mudança. Ou seja, basta dar uma olhada rápida ali para o quadradinho e ver qual é a mudança que tem de granada. Para mim, para a prender, a moto foi fantástica. Pontos negativos. Na venda da moto, não na moto. Pontos negativos. Ainda só um ano é que ando a meter mudanças e ainda não me sinto 100% confiante e precisava de mais um bocadinho de prática para mudanças para tirar a carta, penso eu. Mas também é para isso que servem as aulas de condução, pronto. Mas gostava de ter tido mais um bocadinho de tempo, mas pronto, agora a moto trabalha muitíssimo bem. E vendeu a moto num dia. A vantagem de uma das vantagens das motos é que não desvalorizam tanto como os carros. Portanto, ainda foi, não perdi tanto de dinheiro como se fosse a venda de um carro. Mas a verdade é que a moto é lindíssima, está dentro das linhas novas da Honda. Portanto, é uma moto que está a fazer muito sucesso. Uma moto é lindíssima, é fiável, depois com o ano 2483 km neste momento, está nova a moto, tem um ano e ainda está dentro da garantia. E pronto, depois de dar esta pequenina volta, só para fazer o vídeo explicar o porquê de vender a moto, não é que ela tenha problema nenhum, não é que ela tenha defeito nenhum, não é que ela tenha nada, é assim, isto é uma oportunidade para quem vai comprar esta moto. Só pode ficar super satisfeito. Portanto, o pão estimado está a moto, está em perfeito estado. Nunca caí, nunca tive problemas, nunca tive avarias, nunca respeito ela, nunca bati nada. Desejo as maiores felicidades ao novo dono da moto, que tenha tanta sorte como eu, e que desfrute tanto dela como eu desfrutei. O pessoal perguntava-me qual é que era a velocidade máxima da moto, quanto é que já tinha dado, por aí fora. É assim, eu comecei a andar de moto há dois anos com a PC-X, com esta, tenho há um ano. e não me sinto confiante para dar muita velocidade em moto. O máximo que eu dei, penso, foi 122 km por hora. e não me sinto confiança, não tenho prática suficiente de moto para dar mais velocidade. Conclusão, a moto nunca foi puxada, nunca foi... nunca foi esticada ao ponto de exagerar nela. portanto, o novo dono só pode ficar satisfeito com o estado em que eu deixo a moto. Qual vai ser a nova moto? É para alguns já sabem, ela está encomendada, o problema é que eu não tenho carta e o tempo de entrega está com muito atraso, muito mesmo. Com os mesinhos de atraso, portanto, vou ter que ficar uns meses à espera, mas como eu também não tenho carta, não há grande estresse. mas eu depois vou comentar aí num outro vídeo. Ainda tenho alguns vídeos para fazer com esta moto. ou melhor, tenho alguns vídeos para editar, já estão gravados, mas falta a edição e publicar no YouTube. Alguns moto-vlogs. mas os que fizer novos, vai ter que ser com a PCX, que agora durante uns meses vai ser a minha única moto. mas não desesperem que... não desesperem, porque depois vai vir aí uma nova moto para fazer vídeos, uma moto que já me permite fazer umas viagens um bocadinho maiores. A verdade é que esta moto tem um som fantástico. Para mim, de todas as que ouvi, o som de origem, sem mudar de escape, sem mudar nada, é melhor 125 que há aí em termos de som. O escape de origem é fantástico. O microfone não dá para dar o real som da moto. Mas pronto. E aqui estou eu na oficina da beira uma moto. Para deixar a caneta. E pronto, pessoal. É um momento triste. Não, não vou chorar. A mudança é para melhor. Apesar de, honestamente, acho esta moto muito mais gira do que é que eu vou comprar. Mas pronto. é assim a vida. Já fiquem bem. Até à próxima que eu vou entregar a chave. e fica aqui a minha menina. Até à próxima que a próxima me dê ainda mais alegria do que esta. Mas sem dúvida este farol é lindíssimo. As novas linhas da Honda são espetaculares. Pronto. Espero que tenha gostado deste deste ano em que a CB125R nos acompanhou. Continuo a assistir os vídeos feitos com a PCX agora os próximos. Tirando os que falta editar ainda. E a partir daqui, pessoal. Depois vem aí uma máquina nova. Pessoal, obrigado por acompanharem. até à próxima subscrevam ponham um like partilhem e acompanhem-me aí nos próximos vídeos. Tchau, obrigado até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto